Muito mais que um canal de televisão, uma experiência única para pais e filhos. Apresentamos BabyTV, o primeiro canal de entretenimento especialmente desenvolvido para bebês e crianças de até 3 anos. Criado por um grupo interdisciplinar que inclui especialistas em educação e destacados psicólogos para as crianças. BabyTV é uma alternativa confiável para todos os pais. Um método de programação único e inovador. 24 horas de entretenimento didático sem cortes comerciais. Intervalos com videoclipes e músicas infantis. Querido, acorde, o moinho está girando. Querido, acorde, ele gira sem parar. Programas de curta duração especialmente produzidos para promover o aprendizado. BabyTV cobre todo o espectro de etapas evolutivas pelas quais passam as crianças em seus primeiros anos de vida. Promovendo o aprendizado. Estimulando os sentidos. E o que é melhor? Incentivando ativamente a interação entre pais e filhos em um ambiente confiável para o desenvolvimento das crianças. BabyTV. Educação para os filhos. Segurança para os pais.